Música Muito bem, estamos de volta. O Joel adorou a câmera robô, né? Ela é danada, ela vai, ela vem, olha lá. Ela gosta de enganar, ela foi lá atrás fazendo não sei o que. Foi lá, fez onda e voltou. Mas ela volta lá. Ela faz onda. Esse é o papai Joel. Ela faz uma onda aqui danada, né, cara? O gente mais bem-humorado, uma das grandes figuras que a gente tem, além de competente, multicampeão do nosso futebol. Tiago Rodrigues, muito obrigado pela sua mensagem. Deixa eu só me despedir aqui do pessoal da hashtag Seleção Esporte TV. Ele diz que ele tem mais medo da França do que da Alemanha. O Walter da Silva diz que a França é muito forte. Isso sem ter levado Coman, Paillet. Muita gente boa ficou de fora na seleção. O próprio Benzema, que nem vinha sendo convocado. Jogadores importantes mesmo. Gente, hashtag Seleção Esporte TV ou arroba Seleção Esporte TV por todas as mensagens. O nosso muito obrigado. A gente volta amanhã no horário de sempre, meio-dia e 45. Caioba, foi ótimo, mais uma vez. Sempre um prazer. Valeu, amigo. Que venha a Copa. Que venha a Copa do Mundo. Estaremos juntos no Troca de Passos com o Tiago Maranhão, com a Ana, Thaís Matos. Vamos nessa, Dorival. Não tenha dúvidas. Está pronto para encarar e contar todas as histórias que você nunca contou agora ao vivo. Contar só para o João. É, só para o João. Será um prazer. Ana, o Raís vai estar com vocês? Vai estar com a gente. Ela é representante do Nápoles na bancada. É, ela é torcedora do Nápoles, é? Namorado dela, mas ela já está vindo para o nosso lado. Papai Joel, ótimo. Valeu. Sempre uma ótima conversa. Desejo a você uma ótima Copa do Mundo, acompanhando tudo lá de muito perto. Vou comer um estrogonofe lá e vou pensar em você. Caio, obrigado, Dorival. Grande, Joel. Valeu. Olha só, amanhã teremos na mesa todos esses aí que estão na tela, Pietro Kovic, Marco Antônio Rodrigues e o Silas com a gente também para mais uma edição do Seleção Esporte TV. Quatro da tarde em ponto. E neste momento aparece aqui Lucas Gutierrez. Olha lá, televisão, televisão. Eu ia dizer que é uma mágica, mas sabemos que não é bem assim, né? É tudo mentira, Vilani. É tudo mentira. Mágica é para a gente não dizer que é tudo mentira. Abraço aí. Tchau, amigo. Bom programa. Abraço, Vilani. Valeu, Papai Joel, Dorival, Caio. Abraço aí para todo mundo. Uma boa terça-feira. Estamos chegando aqui com o nosso... Bom giro. Giro da rodada. A programação do Esporte TV segue ao vivo em clima de Copa do Mundo, faltando nove. Nove dias para a Copa do Mundo. E hoje temos dois dos... Não são os últimos, né? Essa é a antidade do antepenúltimo dos episódios da nossa série Grandes Jogos de Copa, olhando para as finais de Mundial. Destaques do programa de hoje. Vai participando aí com a gente na hashtag Giro da Rodada. Tivemos o fechamento da rodada, né? Com Fluminense e Paraná fechando a nona rodada do Brasileirão. O Fluminense acabou em nono. O Paraná em décimo nono. 2006 foi a décima oitava edição da Copa. E hoje vamos relembrar o tetracampeonato da Itália. Tetra, um a menos que o Brasil, que conquistou o Penta em 2002. E o Penta também vai estar no programa de hoje, com o Ronaldo, camisa nove, abalando no dia que faltam nove dias para a Copa do Mundo. Ah, rapaz! Esse é o Giro da Rodada. Participe aí com a gente. Hashtag Giro da Rodada. Vamos direto saber informações da seleção brasileira, que teve a Falguim. O pessoal foi passear em Londres e já voltou todo mundo. Já, inclusive, treinando nessa terça-feira. Marina Isidro está com a gente. Oito horas da noite lá na Inglaterra. Então eu vou dar uma boa noite, mas é uma boa tarde também. Oi, Marina! Boa noite, boa tarde. Sei lá. Oi, Lucas! Boa tarde para você e para todos. Pois é, ontem a seleção brasileira teve uma falguinha para descansar. Hoje todo mundo já voltou a treinar. Os jogadores se representaram hoje no CT do Tottenham, aqui em Londres, onde eles estão treinando. e se hospedando. A tarde fizeram um treino. 22 dos 23 jogadores estiveram em campo, com exceção do Renato Augusto. Ele até participou ali no início. O técnico Tite reuniu todos os jogadores e comissão técnica. Teve um papo ali de 5, 10 minutos. O Renato Augusto estava, mas depois ele saiu.